Esse aqui é Ezequiel, certo? O que está escrito ali, Ezequiel? Fala pra gente. Cuidado, burro. Está falando pra mim? Não, a placa que está falando por si só. Seis anos. Seis anos, filmou o sonho aqui. Quantos jumentos morrem por noite aqui? Ah, eu não sei, devia calcular não, mas quando foi, parece que o jumento ainda. Toda hora tem um mortinho aqui. Qual o nome dele? Não sei. Ele está morto ou tem que sangrar ele? Hein? Ele está morto ou tem que sangrar ele? Está morto. Garantido? Claro, de certeza. Ele está com o olho aberto, porra. Tem mordilho aberto? Ele estava gemendo, né? Se tivesse visto. Bem, Falou, senhor, né? É. É o que eu tenho que fazer, né? Bota vocês aí, ó. Juntos os dois aí. Não é pra interrogatório, não. É tranquilo. Essa mãozinha na cintura aqui, não está certa, não. O que é isso, amigo? Hã? Ô, rapaz, o que, o que, o que? É bom ficar fedendo aí, amigo. Não, mas não dá pra comer, porra? Não, não dá. Nada, mas não dá. Foi espetinho, vender lá em Natal? Amigo, obrigado. De nada, senhor. Tá. Muito obrigado por ter aparecido aí, né? Deve tirar muita gente dentro do carro também, né? Tchau, tchau.